Assim como pensamos no longo prazo e na influência da economia global, temos nossa responsabilidade com o curto prazo e nossa economia. Aqui cabem as ações convencionais de política monetária garantir que pressões inflacionárias de curto prazo não se propaguem para o horizonte de mais longo prazo. E, principalmente, que pressões pontuais não contaminem o conjunto de preços da economia. Foi com esse entendimento que o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil aumentou a taxa básica de juros da economia em um ponto percentual nas suas duas últimas reuniões, dando sequência ao processo de ajuste monetário com o objetivo de convergência da inflação para o centro da neta de 4,5% ao ano. Nos próximos meses, afora ocorrência de choques que, por natureza, são imprevisíveis, o cenário central com o qual trabalhamos no Banco Central aponta que, a partir do segundo trimestre, a inflação mensal tende a se deslocar para níveis compatíveis com o centro da meta para a inflação. No entanto, a inflação acumulada em 12 meses tenderá a permanecer em patamares mais elevados até o terceiro trimestre deste ano, por dois motivos. Primeiro, em decorrência de um efeito estatístico, chamado efeito base de 2010. A inflação observada naquele ano, no ano passado, entre junho e agosto, foi atipicamente baixa, ao redor de zero. Nesse sentido, mesmo que os índices de junho, agosto de 2011 se posicionem em patamares compatíveis com uma inflação anual de 4,5% ao ano, como estarão substituindo percentuais atipicamente baixos observados no ano passado, elevarão a inflação acumulada em 12 meses. Trata-se, portanto, de um efeito estatístico. O segundo aspecto, por que a inflação de 12 meses ainda sobe, tem a ver com a inflação neste e nos próximos meses estará sendo negativamente impactada pela inércia decorrente da inflação elevada observada em 2010, que foi de 5,90, em particular no último trimestre daquele ano. Nos últimos três meses do ano passado, a inflação foi de 2,20%. A propósito, desde agosto de 2010, os preços internacionais das commodities começaram a subir fortemente. Nos últimos nove meses, de agosto até hoje, por exemplo, o índice de commodities agrícolas variou mais de 70%. Trata-se, nesse caso, portanto, da inércia trazida no segundo semestre de 2010. Como já expressado pelo Banco Central...